Falando sobre combustíveis nesta segunda-feira, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro voltou a se eximir de responsabilidade pela alta dos preços. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para falar com apoiadores e reiterou a declaração de que a culpa é exclusiva da Petrobras e dos governadores, em alusão ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, que incide sobre combustível cobrado nos estados. Na conversa, Bolsonaro repetiu que o litro da gasolina sai a R$ 2,30 da Petrobras e que não é sua culpa o preço chegar a R$ 7,00 na bomba. O presidente também voltou a fazer críticas à estatal e atacou o montante dos dividendos distribuídos para os acionistas da empresa. O presidente tem culpado os governadores pelo aumento do combustível e dito que a cobrança do ICMS nos estados é o que eleva o litro da gasolina. Por sua vez, os governadores já divulgaram nota afirmando se tratar de um problema nacional e, em outubro, a Câmara aprovou o projeto que estabelece o valor fixo para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. A proposta seguiu para o Senado. Enquanto isso, no ano de 2021, o diesel já acumula alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. E aí Obrigado.